No Nordeste Mineiro, a Polícia Civil apresentou os reforços da Corporação para a Segurança Pública em 2023. Os policiais serão designados às regionais de Almenara, Pedra Azul, Nanuque e Teoflotone. Os novos policiais se apresentaram no auditório do Departamento de Polícia Civil. O 15º Departamento de Polícia Civil sediado em Teoflotone é composto por quatro delegacias regionais, Teoflotone, Nanuque, Almenara e Pedra Azul. São essas unidades que vão receber 51 novos policiais, entre delegados, médico-legistas, escrivães e investigadores. Os novos servidores foram recebidos pelo chefe de polícia interino, o delegado Amaury Albuquerque. Com certeza isso é um incremento para a nossa região, uma soma aqui nos nossos quadros de servidores e vai impactar na política criminal aqui das cidades que compõem o 15º Departamento. Então a gente está muito feliz com a chegada desses novos profissionais que acabaram de ser preparados pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. Nos últimos oito anos, Guilherme trabalhou como advogado em Patos de Minas. Após a Academia da Polícia Civil, vai assumir a delegacia em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Pedra Azul, dentre as várias cidades que eu tinha como opção para escolher, eu pesquisei muito e foi uma cidade que ao bater o olho eu já vi que era uma cidade bem estruturada. Roberta era psiquiatra em Belo Horizonte. Se tornar médica legista na Polícia Civil, consolida um sonho na carreira profissional. Ela vai trabalhar na Regional de Almenara. Eu sempre tive o sonho de ser policial e a medicina também é um sonho no qual eu já exerço, minha especialidade é psiquiatria e na medicina legal eu encontrei uma forma de confluir o exercício do direito e da medicina também. Filha de policiais, a investigadora Caroline vai trabalhar na Delegacia de Águas Formosas, no Vale do Mocuri. O apoio da família será importante para o início da carreira. Porque eu sou de Toflotone, né, então acaba que facilita um pouco o conhecimento, é perto, né. Se eu precisar eu volto para a cidade, se eu precisar de alguma coisa aqui eu tenho minha família perto.